E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um easter egg aqui do mapa Shouting Shuffle E dessa vez galera, a resolução aí do easter egg do Ghost in Schools 3 Ou como ele é chamado nesse mapa aqui, School Buster Esse easter egg é muito difícil pessoal, eu demorei muito pra fazer Eu tentei muitas vezes, demorei muito tempo mesmo Eu acredito que eu demorei mais de 5 horas pra conseguir completar ele aí Então eu desejo muita sorte e bastante habilidade pra vocês conseguirem também, ok? Pra começar galera, vocês precisam encontrar aí um detergente que tá espalhado pelo mapa As 3 localizações onde esse detergente pode aparecer A primeira é aqui ao lado dessa válvula, onde tem aqueles instrumentos de uma banda Em frente ali é o dojo O segundo local onde pode aparecer aí o detergente Vocês vão passar aqui essa escadinha do Bomb Stoppers Vão entrar aqui na boate E quando vocês pegarem a direita vai ter um Puldence aqui, ó Em cima desse local onde tem o Puldence É o segundo local onde vocês podem encontrar esse detergente aí Ok? No meu caso ele tava aqui, tá? E o terceiro local, pessoal, fica lá no Subway Vocês vão descer aqui próximo de onde vocês pegam ali o rolo que vocês usam pra ativar o Pack-a-Punch Bem atrás dessas caixas aqui, ó Em cima desse papelão aqui vocês encontram a terceira localização do detergente, ok? Pra vocês encontrarem agora o pano, pessoal Vocês vão chegar até o último andar lá da boate, tá? E vocês vão seguir reto até próximo ali do Magic Wheel Em cima dessas madeiras aqui, ó Em cima desses pedaços de pau aqui vocês vão encontrar a primeira localização Aonde pode estar o pano A segunda localização fica próxima aqui da Karma Vocês tem que subir essa escadinha aqui, tá? Subam a escada e logo ao final aqui dessa plataforma Vocês vão ver no chão Bem aqui embaixo, ó Onde eu tô atirando nesse escurinho aqui, ó Vocês encontram aí a segunda localização aonde pode estar o pano E a terceira localização, pessoal Fica lá no trono, lá naquele sofá Aonde o Rei Rato fica, tá? Então vocês vão vir aqui do lado esquerdo do sofá Em cima das caixas de pizza Tem o pano aqui que vocês pegam ele Quando vocês pegarem então o pano e o detergente Agora vocês vão ter que ir lá na máquina do Skullbuster E limpar ela Quando vocês limparem ela Automaticamente vocês já vão receber aí A primeira caveira como recompensa, ok? Então pra segunda caveira agora, galera Vocês vão ter que ir até o topo aqui da boate, ok? Lá no terceiro andar E vocês vão ver que logo em frente ali Aquele holoforte maior Que a gente coloca o papel lá pra fazer o easter egg Vai ter um joguinho de Mahjong Só que ele vai estar incompleto Vocês precisam completar ele E quando saem esses fogos de artifício Vocês completam aí a segunda caveira Vou mostrar aqui pra vocês A localização de cada uma dessas peças Do jogo do Mahjong E também algumas combinações aí que vocês podem fazer Pra vocês completarem essa etapa também Porque se vocês não tiverem base de como fazer Realmente fica bem complicado, ok? Então basicamente sempre que vocês pegarem uma peça Vocês podem ou substituir por uma peça já colocada Ou trocar ela de lugar, certo? A primeira localização onde vocês podem encontrar aqui Uma pecinha de Mahjong pelo mapa É logo aqui próximo mesmo de onde estava o tabuleiro ali do Mahjong Em cima dessa mesinha Onde tem umas garrafas A segunda localização Vocês vão descer a escada aqui, galera E logo aqui na boate mesmo Em cima aqui dessa banquetinha Vocês encontram a segunda peça do Mahjong, ok? Seguindo aqui agora Vocês vão atravessar a sala E lá do outro lado Onde tem o balcão de bebidas aqui, ó Bem nessa quininha Vocês vão encontrar a terceira peça aí Do Mahjong Aqui, pessoal Estou mostrando a localização de todas elas Mas vocês não precisam pegar todas elas, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar Quais são as combinações aí que dão certo E vocês vão, obviamente, pegar somente os Mahjong Que precisam, tá? Depois o próximo fica nessa salinha pequenininha Em cima dessa mesa, ok? Tem mais um Mahjong em frente ali De onde vocês pegam o fusível Nessa caixa vermelha aqui Tá, galera? Então, ó Em cima dessa caixinha vermelha, tá? Depois voltando aí Ali pra frente do Dojo Naquele bar Onde tem os instrumentos da banda de rock Vocês vão pegar aqui à direita E em cima aí desse balcão também Balcão de bebidas Vocês encontram Mais uma pecinha aí Do Mahjong Aqui ainda nesse bar, galera Ali no fundo tem um corredorzinho, ó Esse corredorzinho Tem também uma gaiola do rato No easter egg, tá? Então, seguindo aqui nesse corredor Vocês vão achar Mais uma caixinha vermelha aí E em cima dessa caixinha vermelha Também vocês vão encontrar Uma peça do Mahjong, certo? Depois seguindo aqui Pra esse barzinho aqui fora Onde tem os bancos de ponta cabeça Próximo ali Da estátua do anjo Tem também um Mahjong Em cima aqui desse barril Depois, galera Lá ao lado do Blue Boats Vocês também encontram Um Mahjong, tá? Depois seguindo aqui Pelo subway Vocês vão encontrar um Mahjong também Logo descendo aqui Vocês vão descer A escada do subway E pegar a esquerda aqui Primeira esquerda Em cima desse banco Vocês também vão encontrar Mais um Mahjong E o último Mahjong, pessoal Fica aqui ao lado Do Tough Enough Vocês vão pegar A esquerdinha aqui mesmo Do Tough Enough E bem aqui no chão Vocês encontram aí O último pedaço Última peça Do Mahjong, ok? É um total de 11 locais Onde eles podem aparecer, pessoal Então agora vocês precisam Fazer aí a combinação correta E essa combinação correta, pessoal Requer 4 trios E uma dupla aí De Mahjong, ok? Então se você tiver 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 No final você tem que usar 2-5 Ou se você tiver 3-1, 3-2, 3-4, 3-5 No final você vai precisar Usar aí 2-3, ok? Então eu vou colocar Algumas combinações aí na tela Só pra vocês verem Mesmo essas combinações Todas essas que eu fiz Deu certo, tá? Eu já fiz bastante vezes Esse passo aqui Em todas essas combinações Que vocês estão vendo Deu certo E quando der certo Esse passo aí Vocês vão ver Alguns fogos de artifício Isso indica que deu certo E também quando você For lá na máquina Você vai ver aí A segunda caveira Também acesa Agora, pessoal Pra terceira caveira Vocês vão precisar encontrar Algumas janelas Que tem velas ao lado Tá? A primeira janela Fica aqui Ao lado do Inferno Room E é essa janela ali em cima Pessoal A janela do centro Que fica junto com a vela ali Ok? Vocês vão precisar escrever aí 1972 Um número desse Em cada janela Tá? Essa é a janela De número 1 E vocês precisam escrever aqui O número 1 Atirando em cada bloquinho Desse aí Em cada quadradinho Desse de vidro Ok? Eu indico vocês fazerem Com amigos Porque aí fica muito mais fácil Então percebam aí Vocês vão ter que atirar Formando o número 1 Eu comecei por baixo E o meu amigo começou por cima Ali E a gente não teve dificuldade Fez o número 1 Já completou essa etapa Agora pra vocês encontrarem aí A segunda janela Que é a janela do número 9 Vocês vão lá em frente ao dojo Subam a rampa E quando vocês pegarem aqui À esquerda Onde tem esse colchão Pessoal Logo aqui à frente Vocês vão ver aí Mais uma janela Que tem também a velinha Tá? Essa janela Vocês precisam fazer aí O número 9 Ok? E eu vou mostrar aqui pra vocês também Como que a gente fez Tá? Percebam Se você dividir a tarefa Fica mais fácil Dá pra fazer sozinho Mas aí é um pouco mais difícil também Ok? Pra vocês encontrarem a janela aí Do número 7 Vocês vão passar aqui Em frente ao Trial Blazers E é essa janela dourada aqui Ok pessoal? Essa janela é um pouco mais difícil Porque você não vai ter que usar aí A janela inteira E o número fica praticamente aí No centro da janela E não ocupa aí A janela inteira Ok? Quando vocês completarem o número 7 aí Agora Só vai faltar O número 2 Pra vocês encontrarem o número 2 Vocês vão na janela Ao lado aqui do dojo Bem aonde tem esse lixo aqui Pessoal? É essa janela aqui Tá? Então essa janela Basicamente pra você completar Chama um amigo Que vai ficar muito mais fácil Mas é simples também O 2 É só você começar numa ponta E terminar aí Na outra Ok? Então quando vocês terminarem Também a janela de número 2 Vocês vão lá no fliperama E vão perceber aí Que tem 3 caveirinhas agora Pessoal? Essa é a parte mais difícil do easter egg A quarta caveira É a parte mais difícil do easter egg E vai ser o divisor De quem consegue fazer E quem não consegue fazer Tá? Pra vocês terem uma noção Foram 3 partidas tentando Pessoal Até a gente conseguir Pegar o macete Desse ponto aqui Aqui basicamente Quando vocês passarem ali O racing strips Vocês vão ver esse símbolo branco Vocês precisam pular em cima Desse símbolo branco E quando vocês pularem em cima dele Vai aparecer um outro símbolo branco E assim sucessivamente Você tem que chegar Até o final do caminho aí Pulando de símbolo em símbolo Até vocês encontrarem A caveira São mais ou menos aí De 10 a 15 pulos Pessoal Pra vocês conseguirem E a estrutura é muito pequena É muito difícil mesmo Pessoal Essa parte aqui Tirou a minha paciência E eu peguei ar várias vezes Mas cara Pra vocês terem noção Às vezes você chega lá No finalzinho e cai Meu Dá muita pilha É muito foda Pessoal Sem contar o fato galera Que quando você erra Você tem que passar o round E aí isso complica Porque não dá pra você Ir numa sequência Pra ir treinando Pra ir ficando craque Você tem que passar o round E isso aí Às vezes acaba esfriando E você perde o jeito Mas Vocês vão conseguir Com certeza galera Depois de algumas tentativas Aí um pouco de sorte também E bastante persistência Vocês vão conseguir Eu consegui Eu tentei mais ou menos De 40 a 50 vezes Pessoal Então é isso mesmo Foi na terceira partida Que a gente conseguiu aí Mas vale a pena Tá pessoal Vale a pena Porque Porque se você Passar dessa etapa Aqui galera Ou seja Se você conseguir Pegar essa quarta caveira Quando você pegar Essa quarta caveira Pode ter certeza Que vocês Vão conseguir fazer Esse easter egg Porque agora As próximas duas São muito fáceis A quinta caveira Basicamente É só você se jogar Na frente do trem Pessoal Então pega um amigo De vocês aí E joga Na frente do trem Porque a caveira Vai estar colada Em frente ao trem Então perceba Vai ter o brilhinho Enquanto meu amigo Foi atropelado Pelo trem Ele também pegou a caveira Então essa caveira Realmente é muito fácil E a próxima caveira Também não tem Dificuldade nenhuma Vocês vão Lá na máquina De fliperama E acima da máquina De fliperama Tem um número De telefone Pessoal Vocês vão perceber É o número 5550152 5550152 Então vocês vão pegar Esse número De telefone E vão até Um dos telefones Aqui do mapa E vão discar ele Só isso pessoal Vocês vão ligar 5550152 Vocês vão ter que aguardar Alguns segundos Porque você vai tentar Fazer uma ligação Vai dar na caixa postal Enfim O seu personagem Vai falar uma mensagem Nessa ligação E depois Quando terminar a ligação Basicamente O easter egg Está completo E a máquina Já vai estar Com as seis caveiras Pessoal Esse easter egg É muito bom galera Muito bom mesmo Vocês vão ver O quanto vale a pena Fazer esse easter egg É difícil É complicado Mas se você pegar o jeito Daquele pulo Pessoal O pulo É a única parte Complicada Pegou o jeito Do pulo Vocês sempre vão conseguir Fazer Agora que a máquina Agora que a máquina Está ligada Vocês e todos Os seus amigos Vão chegar e checar A máquina Ao mesmo tempo Quando vocês Fizerem isso Então vocês vão Entrar dentro Do fliperama E agora tem o desafio Do school buster Esse desafio É bem simples Pessoal Lembra muito O candy crush Você precisa Atirar Os blocos Com as cores Respectivas Das caveiras Sempre no bloquinho Com o símbolo De interrogação Então no caso Se tem dois símbolos De interrogação Próximo de um azul Você vai ter que formar o azul Ou se tem Duas caveiras vermelhas E um símbolo De interrogação Você precisa mandar Um bloco Nesse símbolo Para destruir As caveiras vermelhas Basicamente Vocês vão repetir Esse passo Se vocês Reprovarem Se vocês errarem E forem derrotados Pelo desafio É só você ir lá Discar o número Novamente Vocês vão ligar Novamente no 5550152 E você vai poder Fazer Esse passo Novamente Para você concluir O easter egg Do ghost in school Quando vocês Concluem Esse easter egg Aqui pessoal Além de vocês Receberem a conquista Vocês vão receber Também um troféu Por fazer Esse easter egg Isso já vale Bastante a pena Para quem quer Platinar o game Vocês também Vão ganhar Todos os perks Ou seja Vocês vão ganhar Os 10 perks Do mapa Os 10 perks Que estão disponíveis E o principal Galera Se vocês caírem Vocês não Perdem os perks Mesmo quando Vocês sangram Até o final E vai lá Para o fliperama Para voltar a vida Quando vocês Voltarem do fliperama Vocês vão estar Com os 10 perks Então realmente É um easter egg Que vale muito A pena fazer E também Tem outra coisa Quando vocês Fazem esse easter egg A sua caixa Também vai ficar Gratunada Todas as armas Que vocês comprarem Na caixa Agora Elas já vão vir Com o pack-a-punch Então isso é muito legal Porque acabou a bala De uma arma sua Você não precisa Gastar aquele rio de dinheiro Você vai lá Comprar uma arminha De 950 E ela já vai vir Com o pack-a-punch Então realmente É uma aquisição Muito legal Para você fazer o easter egg Ou para você pegar Um round alto Também Porque ter arma Com o pack-a-punch Toda hora E não perder os perks Nunca mais Isso sem dúvida É uma vantagem Muito grande Então espero que vocês Tenham gostado de mais Esse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele Para ajudar a gente Quero deixar um agradecimento Especial ao Léo Bolacha A Jéssica Ao João Ao Enzo Ao Flávio E ao mestre Chico Lira Que me ajudaram Com mais essa gameplay Um forte abraço E até mais E até mais Tchau, tchau.